Tá aqui filha, peguei. Desculpe, você não vai perguntar se a carne é Sofriboi? Qual a diferença, Tony? Na Sofriboi, o animal sai da fazenda e viaja apertado em caminhões higienizados, depois toma banho de água fria e uma marreta pneumática de última geração dá uma porrada na cabeça dele. Já tonto, o boi é amarrado por uma das pernas, erguido e pendurado em trilhos automatizados, onde é degolado, morto, tem todo o seu sangue recolhido e é mecanicamente esfolado, tendo o seu couro inteiro arrancado da carne. Tony Ramos, o que você tá fazendo? Ensinando sua filhinha a comer verdura.